Essa é a mensagem de Lira. Se algum dia você quiser repassar com a sua linda voz, sinta-se à vontade, como qualquer outra canalização. Não é minha, é nossa, é para o planeta. Gratidão, Ariel Espíndola E nesse momento eu compartilho com muito amor essa linda mensagem com você. A maior guerra começou. Amados filhos, eu falo de uma dimensão integrada ao todo. Nós, os pleiadianos, passamos pelo mesmo processo que agora vocês se encontram. Nós evoluímos tecnologicamente a um ponto que nem os seus melhores filmes de ficção podem retratar. Conforme nós evoluímos tecnologicamente, fomos na época nos afastando do amor. Esse amor que apesar de tudo, em seu atual tempo, a maior parte de vocês ainda tem. Nós também tínhamos divisões, religiões, castas, e brigamos por elas entre nós com outras civilizações, que nós mesmos atraímos com a energia que naquele tempo nós estávamos vibrando. Foi uma guerra, um genocídio tão terrível que planetas foram completamente destruídos até que fizemos o retorno. Juntamos nossos feridos, nossos egos destruídos, nosso orgulho devastados e fomos abrigados por outras civilizações irmãs mais velhas. Que nos ensinaram a fazer o retorno para o tempo em que nós estávamos mais integrados com o amor. Assim, meus filhos, nós modificamos o nosso DNA físico e astral e recomeçamos com uma nova visão de família. Deixe-me contar uma coisa, muitos desses pleiadianos estão aqui, nesse exato momento, encarnados na Terra. Alguns de vocês vieram a milhares de anos terrestres para reaprender a humildade e o amor. Muitos de vocês, meus filhos, ficaram presos na Terra por tanto tempo, encarnando e reencarnando. Vindo para o plano terrestre, vestindo novos corpos em diversas épocas e países. E retornando ao plano astral, e mesmo após o desencarne, no plano astral, vocês não se lembravam de quem eram. Esses são chamados de pleiadianos terrestres, pois literalmente se moldaram ao sistema terrestre. Mas filhos, até mesmo isso fazia parte do crescimento de muitos de vocês. Vocês viveram aqui na Terra e muitas vezes repetiram os mesmos erros do passado nas pleiades. Embora não se lembrassem, precisou muito tempo para vocês se limparem dessa velha energia. E nós, que não viemos para a Terra, observamos o crescimento de cada um de vocês, meus filhos. Até chegar o momento em que percebemos que vocês estão prontos. Estão prontos para se quiserem sair da malha terrestre e retornar, assim, para os seus eus verdadeiros e continuar seu processo. No universo afora, quando eu digo pleiadianos, me refiro a todo tipo de pleiadianos que misturaram seu DNA energético. Pleiadianos Felidários, Pleiadianos Repetilianos, Pleiadianos e Sassani. Várias misturas de essências feitas ao longo do tempo. Mas agora, vocês estão caminhando para outra guerra. A mesma que nós passamos e vencemos. A guerra dentro de si mesmos. Ego, poder, separação. E muitos de vocês já estão travando essa guerra. Onde na realidade, não há inimigo, como seus filósofos sugeriram. Mas um equilíbrio, meus filhos, da luz e sombras existente em todos os seres. E ao mudarem suas vibrações, vocês começarão a despertar para algo grande. Algo tão grande que, assim como foi um marco em nosso sistema de origem, será no seu. A cada dia mais, meus filhos, vocês dirão não à guerra. Não àqueles à sua volta, que te desafiam a exprimir o seu pior lado. Seus familiares e amigos não entenderão por que você está mudando. E isso não se trata de não sentir raiva, inveja, separação. Se trata de não deixar dominá-las por elas. E digo mais, queridíssimos. Use-a de forma construtiva e criativa. Haverá aqueles que lotarão para puxá-los e mantê-los na velha energia. Dramas, disputas. Mas vocês começarão a reagir diferente. Cada dia será uma vitória. E não se preocupem se, às vezes, em pensamentos ou ações, vocês cederem à velha energia. Isso não define a sua meta. Ao olhar para frente, vocês sabem exatamente quem vocês estão e vão se tornar. E assim vocês não desanimarão, mas continuarão sua autoiluminação. Por isso, meus queridos, a guerra já está vencida, pois assim vocês decidiram. Optar pela paz, amor, serenidade, ao invés da disputa. Assim é. Lira por Ariel Espíndola Compartilhada com muito amor por Michelle Vernier e se essa mensagem ressoa com você e se você sentiu no coração, compartilhe com todas as pessoas em suas redes de amigos. Deixe o seu like e o seu comentário é muito importante para o desenvolvimento e o crescimento do canal. E se você ainda não é inscrito aqui, inscreva-se, clique no sininho na opção Todas para receber as notificações do YouTube e ficar por dentro de tudo o que acontece aqui. Gratidão por apoiar e acompanhar o nosso canal. Desejamos bênçãos para sua vida e de seus amados. Muita luz, muito amor e paz infinita e eterna a toda a humanidade. Gaia agradece. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão.